com força, tá me dando a força agora em todos os aspectos. André, muito obrigado. André, sua esposa, sua filha, que Deus abençoe e ilumine sua família sempre, tá? E um abraço também pro Elias Júnior, diretor Elias Júnior, amigo de várias datas ali, ó, que vários anos na rota, na Polícia Militar. Elias Júnior, parabéns pra você na sua nova empreitada aí. Fica com Deus, um abraço. É isso, bora falar aí do exército. Tenente do exército? Isso. Calma, família, não acabou o podcast não, né? Só falou do patrocinador e mandou um abraço aqui, o bagulho continua, filho. Deixa o like aí, duas mil e setecentos pessoas, vão bater três mil, bater três mil, eu lanço aí cenzão aí, pra quem tiver na live. Fechou um pix. Bora. Pode fazer a pergunta, viu, pessoal, que não eu combinei com o Snyder aqui, ó. Ele tá selecionando, tá mandando tudo no ar aqui, ó. Não, não, o que eu vou falar, eu combinei com o Snyder o seguinte, pra ele fazer a pergunta que ele quiser, ele falou, ó, vamos perguntar o que você quiser, a pergunta que o pessoal quiser, que os fãs, seguidores, o que vocês quiserem perguntar, pergunte, meu amigo. Aqui a gente não combina nada, né, Snyder? Com certeza. Essa do tenente foi o seguinte, foi aqui na área do quarto batalhão, Zona Oeste. Atrás do parque da Água Branca, tem umas creches que os pais deixam as crianças, eu não lembro o nome da rua. Patrulhando ali, tal, o rapaz encostou um Honda Civic, sai do carro, lendo pra um lado, pro outro. Quando eu olhei na cintura dele, um volume que me chamou a atenção, não era o volume celular, maço de cigarro, nada bom, né? Teixeira, volta, tava com Teixeira, volta. Voltamos, pela vestimenta dele característica, a abordagem dele foi uma abordagem mais tranquila, mais objetivada. Tudo bem com você? Na hora que ele olhou pra minha cara e falou, sargento, eu sou militar. Eu fui, como o praxe que eu aprendi, como Cabo Magalhães passou pra mim naquela época, 20, 30 anos atrás, segurei a arma dele e falei, sou funcional, tá onde? Eu sou tenente do exército. Falei, parabéns, sou funcional, tá onde? É, tá aqui, posso pegar? Pode. Aí ele pegou a funcional, passei pro Teixeira, trabalha onde, tá lugar, assim, assim, a sala do Teixeira olhou, ô chefe, é, é tenente do exército mesmo. Falei, tá bom, entreguei a funcional, tá fazendo aqui, não, vim deixar meu filho aqui, tal, tal, tal. Falei, tá bom, parabéns, boa sorte pra você. O ar com Deus, dispõe da polícia militar. E fomos embora. Tranquilo, essa foi.